Há algumas semanas, abastecer o carro com o etanol ficou mais caro. O preço subiu 18% segundo a Agência Nacional de Petróleo. Os consumidores já sentem no bolso os reflexos desse aumento. O novo preço nas bombas não agradou quem dá preferência ao álcool. Em relação ao que a gente ganha, o salário, é bastante mesmo. E são três carros em casa, é difícil, né? A última abastecida que eu fiz realmente ficou um pouco mais caro. R$ 93,00 para abastecer, achei que fez diferença. Ultimamente o setor sucro alcooleiro tem sofrido bastante por causa do período de entre safra. O resultado de tudo isso chegou ao consumidor final. Nós tivemos no início do ano um período de estiagem, uma seca muito forte que prejudica a produção. Também estamos vivendo um momento de entre safra. Então a produção tende a diminuir, a oferta do produto tende a diminuir. Um levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo apontou um aumento de 18% no preço do álcool nos últimos dias. O estudo realizado entre 9 e 15 de fevereiro registrou ainda uma diferença de R$ 32,00 no litro do etanol de um posto para outro. Isso acontece que nem todas as distribuidoras sobem ao mesmo tempo, por causa dos estoques e tal. Isso no primeiro momento é comum acontecer, dar essa diferença. À medida que os preços vão se estabilizando, essas diferenças vão diminuindo também. Em alguns estabelecimentos de Campinas, o litro do combustível foi encontrado a R$ 1,77, em outros a R$ 2,09. E até em postos que têm a mesma bandeira, a diferença chega a R$ 0,30. Segundo o economista, este cenário com valores elevados ainda deve durar alguns meses. Portanto, a melhor saída aos consumidores é pesquisar para encontrar a melhor oferta e não esquecer de ver o que vale mais a pena entre o álcool e a gasolina. Lembrando que só compensa abastecer com etanol, caso o valor do combustível seja até 70% do preço da gasolina. No caso do etanol, seria importante a existência de estoques reguladores, de tal forma que no momento da safra o preço não diminua, prejudicando o produtor. E entre safra o preço também não aumente muito, prejudicando o consumidor. Tem gente que já está optando pela gasolina. Não está compensando o álcool não. Gasta muito, eu pego muito da estrada, então não compensa o álcool não. Para mim ainda a gasolina é mais econômica. Quem mora ou circula pela região do Parque Dom Pedro Shopping e Chácara Primavera, em Campinas, tem que exercitar a paciência por conta do tráfego, constantemente congestionado nos horários de pico. O problema é resultado das obras de melhoria para o local. Segundo a concessionária da rodovia Dom Pedro, as obras estão na fase final. Foram interditadas três alças do trevo do Parque Dom Pedro Shopping para a construção das novas pistas marginais. Muitos motoristas tiveram que mudar o caminho para ir ao trabalho ou para casa. Os desvios estão sinalizados, mas são poucas opções e com isso os veículos acabam caindo na mesma rota. O resultado? Trânsito congestionado. Agora à tarde, você pegar Dom Pedro está complicado. Uma das alternativas é passar pelo bairro Chácara Primavera e o que já é complicado está ainda pior. Esse horário já é complicado normalmente. Agora com essas obras da Dom Pedro, fica mais ainda. Então a gente demora em torno de meia hora a mais, porque fica muito trânsito. As opções são reduzidas, está sendo fechada uma opção de tráfego. Com isso, todo o fluxo está sendo concentrado nas vias que não são opção. Ou seja, com isso o congestionamento é maior diariamente. Os motoristas afirmam que estão levando meia hora a mais para chegar ao destino. Tempo precioso para quem depende dele. Quando eu estou com passageiros com horário, geralmente passageiros com urgência, ou até mesmo no horário que eu estou indo buscar passageiros, atrapalha muito, porque a fluidez do trânsito é muito lenta, é muito pouco, então acaba causando muito problema. De acordo com a concessionária, as interdições devem durar mais cerca de 30 dias. Enquanto isso, os motoristas não têm muitas opções, a não ser ter paciência e bom humor. Escutar uma música, um ar-condicionado. E veja a seguir. Greve dos Correios faz um milhão de entregas ficarem paradas. População acumula prejuízos. População acumula prejuízos. População acumula prejuízo. 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 População acumula prejuízo.